Uma mulher a cantar o seu fado da amargura É através da vidraça, negrecida e quebrada A sua voz magoada, a tristeza tem lá a passar Vielas da fama, ruas da Lisboa antiga Não a fala que não diga, coisas do vosso passado Vielas da fama, fechadas por luas Que me verão amorados, maravilhosos, junto ao fado Uma mulher a cantar o seu fado da amargura Uma mulher a cantar o seu fado da amargura Uma mulher a cantar o seu fado da amargura Duas bocas muito unidas Numa porta muito aberta Então a lua acurada Sinta-te a sua culpa Como tem três culpas E para o seu fado da amargura Escondes a ser engañada Vieras da fama, ruas da Lisboa antiga Não a fala que não diga, coisas do vosso passado E elas não falam, baixadas pelo ar Quem me verá o ramo ou dá a vida Junto ao fado Aplausos